Oi, gente! Eu sou a Camila Louris e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe E o vídeo de hoje é mais um pra competição Está três pros TikToks, dois pra família Louris Pode ser nossa chance aí de dar uma empatada? Não sei, não sei Quem faz a melhor foto? Porém, como nós não temos um jurado aqui imparcial Que ou vai ser do meu lado ou vai ser... Na verdade, não tem ninguém pro lado deles A gente vai mandar pra algum artista Na hora que as fotos estiverem prontas, eu vou chamar o Rangel Ou vou chamar... Enfim, eu vou chamar alguém do meu WhatsApp aqui Algum artista e vou mandar pra eles e falar qual que você prefere Vou mandar pro João Meira, que é fotógrafo Legal, né? Todo mundo conhece Pronto, beleza Ele decide, vamos ver se ele vai estar online Se ele não tiver, a gente chama quem tiver É isso, quem faz a melhor foto? Vocês também podem comentar bastante na opinião de vocês Mas o que vale é a do jurado e quem vai levar ponto É quem ganhar aí pelo jurado Pode fazer a foto que quiser, seja uma pessoa Seja só as meninas do grupo, só os meninos do grupo Só os casais, o grupo todo Vocês reúnem e decidem, então vem pra cá Tiktokers! Camila Rône! Entendido o vídeo? Sim! 15 minutinhos pra fazer a foto É o suficiente, certo? Então vamos que vamos, já deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho da dedicação pra não perderem um vídeo Se perdeu, faça a maratona, Camila Loures Temos três vídeos por dia Em dia, quatro horas e sete e meia Sabe, Domingos? X! Teste e seis! Bora, cheguei com a torsilha do canal E manda pra geral e segue nós! Uh! Ó, lembrando que tá 3x2 Mas fora a competição, tem vídeos também Verdade e Consequência É Eu Nunca Então assistem que tá muito legal Com essa galera linda E 15 minutos pra cada grupo Boa sorte! Ó, a Maria Paula tinha dado uma ideia Que ia fazer as fotos, tipo, como se fossem dois casais E ele segurando o dela Esse vestido É tipo um meme, né? É, seria uma foto tipo um meme Tem essa opção, o que vocês acham? Eu gosto dessa ideia Boa também Mas é divertido Sabe o que ia ser maneiro? A gente tirando foto de casal Só que ele com o personagem dele E era brigando com ele, tipo Puxando assim, aí E ele, tipo, se bolando no chão Ia dar, tipo, um contraste engraçado Mas você gosta de sentido? É, então Ver eles brigando É Então, por isso A gente vai olhar a foto assim É, entendeu? Ele tinha que ser vestido de personagem Porque casal a galera gosta E eles ficaram meio que de vela, né? Tipo assim É, e é uma foto boa A gente pode ter gostado também Cada um no meio de um casal É, tipo, assim, embaixo Gartado assim É, ou tipo, a gente junto assim Sei lá, uma coisa assim Entendi Um cara de... Eu acho que também pode ser uma foto Tem essa opção de meme E a gente também pode fazer uma foto Das meninas, meio que, tipo, Bem gostosonas Tipo, biscoitando mesmo Biscoitando mesmo, entendeu? Tipo, bem Eu acho que eu tenho uma ideia boa também As meninas bem gostosonas Tipo, de biquini biscoitando E ele vestindo o traje dele E a gente olhando pra ele Não pra elas Tipo, gamadão nele É, legal Vai botar o biquini também? Vai botar Entendeu? Vai ficar de um menino É legal É boa também Bota o biquini de vovó nele, tá ligado? Tipo... Tanto quanto a primeira ideia de meme Da vela É, da vela Que a galera se identifica Se tu marca os amigos e tal A galera se identifica também Porque é um meme, né? É um meme, né? É um meme mesmo É... Será que dá pra gente ver? Vamos vai ser legal? É... É... Entre família e meme Vamos vai ser legal Mas é ele mesmo que vai julgar? É Tem certeza? Sim Eu acho que a foto A segunda reputação Ia ser boa também A foto das meninas bonitas, né? E a gente olhando pra ele Não em... Ele é fotógrafo Tipo, se lançasse um fotão Ele não é de humor Então, mas aí ele não é de humor Tem que ser fotão sem meme Eu acho que ia ficar legal A foto divertida Eu também Agora então... A gente faz as duas Ele ia gostar de uma diferença Agora eu tô induzida É porque o joão e dele Não é tão do humor dele E aí... Ou a gente faz uma foto Engraçada É... É... É isso Mas lembra da maçã de Natal Que teve de fazer um... 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 Um tiktok E o pessoal fez tipo um rap Improvisado e ganharam? Aham Ele gostou Ele foi humor Eles fizeram rap Botaram beat E eles gravaram Com o cotidiano da maçã Ele achou criativo É show criativo Eu acho que a gente consegue Fazer uma foto bonita E engraçada Eu acho criativa Eles não devem fazer mesmo Eu acho, né? Aham, então Se a gente fizer Já é uma criatividade É... Pode chamar a atenção dele É, e a gente tá vendo Bem com o cotidiano Bonita Sim É... Então é isso, gente É... Bom, gente A gente se reuniu aqui Pra gente chegar Porque a gente precisa Muito desse ponto Pra empatar Então a gente tem que Ter a melhor ideia Né? Eu acho que foto Com todos os amigos Fica sempre melhor É... Vai ficar mais divertido Eu também Eu acho que todos Todos juntos Uma vibe verão É bom... É uma vibe louca Como assim louca? Tipo aquilo que eu disse Uma vez Que assim Eu não tava aqui na última Luiz Vem pra cá Luiz Tô cortando carne Gente Nossa Eu não vou te dar uma ideia Com essa unha psicada É ridícula Olha que coisa feia Mostra a sua mão Pra pessoal de casa A outra Um brudinho frente Olha que coisa ridícula Gente Juro A gente tem inveja Não Eu não tenho inveja Disso não 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 tenho não Tá bom? Não está pintada a minha Ó O Dumont queria falar A ideia dele Luca Então A minha ideia Era porque tipo assim Deve uma vez Vocês colocaram Jetski aqui E tal Aí eu pensei Numa ideia Doidona assim Sabe Só que eu não sei Se é viado Então você é doidinho Então Ele é crazy Então Ele é doidinho Gente Ele é doidinho Não Esse dia Que a gente colocou Jetski na piscina A gente foi muito trabalhoso A gente ficou Tipo a tarde toda Um monte de homem Pra colocar Tipo assim Não Mas eu entendi O que você quer dizer Eu acho que talvez A gente pode Talvez pegar Esse carrinho de trilha E ir lá pra rua E fazer uma vibe Tipo todo mundo Sobe Doido demais Uma vibe tipo Vamos trilhar juntos Amigos Vamos viajar Ela tava 0,5 Nossa Nossa Eu tô muito bem Muito bem Ou então uma vibe Tipo Todo mundo ali No caiaque Na lagoa Mas o caiaque É complicado Porque eu não cabe Todo mundo Como no meu indico Nós demos Nós cinco Deu ruim? Eu gosto Da proposta Do carro Do carro Eu gosto demais Mas eu acho A lancha não tá aqui Se ela tivesse aqui Ia ser tudo também Ou então Uma vibe tipo Piscinola também Tipo Os meninos entram Aí uma pessoa Tomando sol Outra pessoa Cortando carne Churrasquinho Tipo Tardezinha Sabe Eu acho que vai ser Muito difícil Pegar todos esses Não Fica com 0,5 Ali ó Uma pessoa na carne Uma pessoa comendo Uma pessoa nadando Uma pessoa pulando Uma pessoa pulando Tipo assim Tipo assim Bairos Sabe Moody's Quem é você Nessa porta Tipo isso Entendeu Eu vou Um dali em cima Do outro Tipo assim Deixa assim Você Vai ser a Ayla Sim Então Duas opções Moody's Sai Ingrid Ela é safada Duas opções Moody's Ou Que é esse Moody's Piscina Verão Ou Carrinho Todo mundo Vai viajar Eu acho Carrinho Uma parada Espontânea Muito Friends Eu acho Muito legal Não vai ser Espontânea Vai ser Totalmente Posada Essa Seria Espontânea É porque Você quis Trazer Espontânea Mas você Botou Na parada Errada Porque o Carrinho Vai ser Posada Felicidade Não Espontânea Então tá Carrinho Seu voto Lú Carrinho Seu voto Carrinho Então Partiu Carrinho O que você Acha Gente Para aqui Bom Vamos fazer A divisão Aqui Então Eu acho Que Dois Aqui Atrás Pra Ficar No alto Assim Então vai Subindo Qualquer Um Dois Aqui Atrás Assim Que se Acha Mais Um E Essa Vibe Acho Que a Ayla Dirigindo Que é Icônico Entendeu A Ayla Dirigindo É Incrível A Ayla Na pilota Glendinha Ajudando Ela Ali Do lado Eu vou ficar Lá na frente Eu posso Vem lá Aqui Véi Não Pera Luiz Você é Mais magro Ou Jean Sobe Senta aqui Em cima Você pode Senta aqui De frente Senta então De frente Pra lá Pra gente Perguntar Pro PPH Não Porque se ele Pergunta e falar Não É melhor fazer E se ele Falar Você é doido Entendeu Aí eu boto A culpa em você Aí eu fico Lá no lugar Do jeito Vira pra frente E você fica Lá do lado Do Jean Ah Mas aí Você talvez Não aprende Vocês dois Vão ter que jogar Vai Sobe do lado De lá Tá legal aí Parece que dá um dano Não, não tá não Parece que dá um dano Tá não Gente Sério Sério Mas assim Se ele sair dando de ré Vocês ficam aí Aí Pode deixar comigo Galera Que eu vou com você Tá Ó Pode até abrir Ailinha Tem dois pedais Aperto da esquerda Pra sempre Isso Fica no freio Pra sempre Direita o que? Esquerda aqui Ah tá Ah gente Confia em mim Ela cruzou na perna Gente Ela não dobrou Gente Pelo amor de Deus Ela cruzou a perna Ela não botou no freio Já é pra apertar né gente É Não é pra se cair não Ai meu Deus Não chega lá Vai pra frente Ai tá Pronto Boa, boa, boa Vão lá pra frente agora Vem cá, vem cá Nossa gente Tá lindo Fica na sua posição Fica na sua posição Só pra eu ver Como é que tá Não Não é pra você se jogar pra cá Eu sei A planta tá te tampando Tinha que ter ido mais pra trás Com esse carrinho No morro não dá? Dá Dá Eu tô achando que no morro Vai ser legal Só porque a gente pode pegar Até a piscina atrás Aqui tá muito parede Olha Tá vendo esse paredão Tá feio Olha gente O paredão aqui tá feio Se a gente descer ele mais um pouquinho Pega o lago e a piscina Vai ficar incrível Então vamos lá Ailinha você consegue? Eu vou né gente Vai Vai Põe ele mais pra trás então No morro Mas vai ficar lindo Essa posição Essa divisão Ó gente Vai fazer uma foto de casal né Tipo um aqui E outro aqui E as duas de vela No caso A Caprina Caprima 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 E a nossa amiga Maria Beijoqueira Ó Aqui assim Maria Que você tinha falado Vem cá Vocês ali atrás Olhando vela Eu acho que tá muito Simples Tu achou? É tá uma coisa muito tipo Sei lá Se ele entrasse dentro d'água A gente ficasse sentado ali E os homens em cima E as mulheres gostando assim embaixo É a gente de biquíni Gostosona pá E vocês assim tipo De vela Que a gente joga Até bunda pra jogo Gostou? É aí falta a bunda só Amiga Vai ser um meme Vai ter um biscoito também Vai ter biscoito Ou pode ir na piscina Ou pode ir pra lá Pode ir na piscina também Vamos lá Você posiciona a gente Que eu vou participar do elenco Gostoso Tá, eu sou Eu faço o quê? Você ajuda a gente A gente se posicionar Aonde? Tô nervosa Aqui Ó gente Tô testando aqui Acho que aqui tá incrível Você tem como mais Um pouquinho mais pra baixo Só pra sair desse morro aqui Isso, isso Foi Tá incrível gente Olha lá Tá pegando piscina Tá pegando lago A gente vai ir no 05 aqui Nossa Tá muito legal Top, top, top Todo mundo posicionado Dumont e o Jean Agora vamos ficar na lateral Luiz lá em cima As meninas ali Eu vou entrar aqui na frente Aqui ó Provavelmente E aí Vamos tirar a foto aqui agora Nessa vibe aqui ó Tá A gente tem que entender Como é que vai ficar vocês E onde vai entrar a gente Senta aqui príncipe Calma aí Senta aqui Senta aí você Você ajeita aí vocês Eu tô imaginando uma coisa assim Jogar a bunda também Entendeu? Tipo E nós aqui assim Será? É E vocês de vela Aqui ó Ou vocês mais atrás A gente mais na frente Ou a gente mais na frente E vocês aqui atrás Um pouquinho mais pra cá E a gente tipo assim Vem cá amiga Vem pra frente Vocês dois Vem pra frente Senta aqui E vocês Se você tivesse aqui Vem aqui assim Aqui ó Aqui ó É Deixa eu ver como que fica a estética Deixa eu só fazer um teste Não Acho que vai ficar muito Vem cá Ô Julia Vem ver Vem ver O que você acha Posiciona o que você acha melhor Não Pra frente Quer ver o que você acha melhor Quer ver Tipo assim Olha pra cá Olha pra cá Vai ficar legal Só pra gente ver Tem que encaixar Esse é um ponto Que fica legal Tá Calma aí Calma aí Calma aí Eu acho que Essa terra Essa terra E como é o Jean Que manda Em tudo desse canal Meu Seu Não Esse canal Jean Calma A gente vai descer o carrinho Um pouquinho mais Entendeu Vai descer um pouquinho mais Você acha que descer não vai ficar pior? Vamos só tentar amigo Já tem a foto A gente tenta Se não der Não deu Entendeu Já tem uma foto Só segura meu amigo Senão você vai cair aí Quando ele dá o foco Não vou nem acelerar Eu vou só Se eu cair Ninguém vai acertar O que é isso? Olha o que é isso? Não dá Mas o bom é que você acertou O bom é que você acertou A foto Vamos começar de fundo Vai Vai Bora Senta Senta Amor É gente Agora a gente desceu mais um pouquinho Já não tá aparecendo as quinas Então vambora Que agora vai Agora vai ser a foto perfeita Dá pra você ficar no alto também Mas eu acho que fica muito Tipo assim Isso Aqui olha Como que ficou divertida Pega a piscina Pega o lago Pega tudo Família Louris toda alegre Vejam Nossa Nossa Eu amei A gente merece a todo Fiat BBB Ó gente Vou postar essa foto no Insta Eu amei Então tá escolhida Vamos editar Pode voltar com o carrinho pro lugar E é isso Gente Nós vamos juntas Nós Vamos escolher juntos Escolher Escolher as fotos Nossa O outro já foi com Deus Gente ficou muito boa Eu gostei Eu espero que vocês gostem também Porque assim Nós fizemos um complô Nós fizemos um biscoito Plus Plus Casal Plus bunda A gente botou tudo que engaja no Instagram Assim Uma foto com o outro Não engaja muito E meme ainda Engraçado Reunimos aqui agora Pra escolher a foto perfeita Então vamos lá Quem gostar A gente vai favoritar Então vamos lá Gente Eu gosto dessa Eu também Eu gosto dessa Eu também Gosto dessa Gosto dessa Amor Sai invejoso Gente Que invejoso Eu gostei de ninguém Gente Eu não gostei de nada Ele nem viu Eu vou sair daqui Sai ainda mulher Vocês estão em cima do carrinho Sai da mulher Não Rima essa foto Sai O rima é da sua foto É assunto é ótimo Produzido maravilhoso Aham Continuando Gente Gente Vem Olha ele Tô usando Gente Quem viu que eu vi Olha aí Gente Que sorrido Vem gente Olha Aí temos Essa Vocês acham Gostam Essa eu não gosto muito não O braço do Jean Essa Eu gostei das vagues Ficante com a mão Assim Bem Essa 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 É da minha vaga Então tá bom Então vamos pro favoritos Favoritos Agora das favoritas Essa E essa Essa tá bem igual Olha Quanto vocês preferem Essa é uma vaga Só a diferença Só o braço do Jean O braço do Jean E essa Eu preferi as outras Meu braço tá muito caído Então pronto Tá escolhida Está escolhida Gente Vamos começar a edição A gente vai editar aqui agora a foto Tá gente Tipo Ajeitar Colocar uma cor Uma saturação É a única bocadinha Gente Terminamos de editar a foto Eu amei E ela botou Aquele vídeo começou depois E já foi rápido Porque ficou perfeita A ideia é que É A lobo de me daqui Só porque eu não sabia O que está fazendo A lobo de me daqui Provoquei Olha Não conta Não conta a nossa foto Eles ainda estão fazendo a cofé Eles estão Lentos Ah não Tô na mão Gente Volta aqui A gente também Estamos editando Porque ainda tem uns 5 minutos A gente já editou Meu amor A gente já editou Deixa eu ver Olha o download aí de novo Gente Juro 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 que eu vou socar Isso Mentira Mentira Ó Ó Que isso Gente O que aconteceu Gente Ele teve um Que pico de energia Que pico de coelho Isso Olha 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 Quem estava atrás da árvore Estou bem Quem estava atrás da árvore Gente Ó Vem cá Eu gosto dessa Se a gente mexer um pouquinho Olha A gente vai fazer isso aqui Com ela Luz Traz luz e exposição Vou deixar mais claro Ai eu gosto Né Ai a gente vem aqui No cor azul Ó E traz o céu mais azul Nossa Gente Amei a vibe Dando o negócio Né A gente vem com verde Também aqui Dá uma Coisa Grama Né Aham Gosto Um laranjinha Na gente Editada com sucesso Ainda É isso Agora vocês vão ver Lá Na área da competição Bora Fotos Tiradas Com sucesso Foi difícil A primeira ideia Suza ou Vocês tiveram outras ideias Conta um pouquinho Como foi chegar na conclusão A gente teve uma melhor Essa foi a primeira ideia Essa foi a primeira ideia Aí a gente teve uma outra ideia Também De quem que foi essa ideia Da Ingrid E a outra era o que? Não Não Foi da Maria Essa foi a segunda ideia Foi tipo assim Meninas gostosas A primeira era Essa ideia Casal e vela Casal e vela E aí teve uma outra ideia Que era Meninas gostosas Meninas gostosas E os meninos olhando pra Caprima Caprima E aí Caprima Legal E aí tá Só que aí a gente pensou O que que engaja mais Casal e meme Ou só mulher gostosa A gente pensou Casal e mulher gostosa Não Primeiro foi só casal Aí a gente juntou Mulher gostosa Com casal Não que a gente seja gostosa Mas a gente é A gente é A gente é E aí Então a foto deles É essa daí Que tá aparecendo na tela Pra vocês Agora Foto tirada com sucesso Tá linda Tá linda Vocês viram aí Agora sobre a nossa A nossa a gente teve Várias ideias também Primeiro a gente quis fazer Friends mesmo Todo mundo junto A gente em nenhum momento Pensou só um Ou dois Ou três Enfim E aí a gente pensou Em moods Tipo assim A gente ali em volta Na piscina Um nadando Um pulando Um comendo Um tentando chegar Na outra pessoa Quem é você No rolê É tipo Mas aí a gente chegou Na conclusão De amigos viajando Isso mesmo Cheguei a nossa conclusão E foi a do carrinho Que é essa daí Que vocês estão vendo Aêêêê Fotos tiradas Comenta aí Qual é a sua favorita Mas como o João É o Protógrafo Jurado Eu já mandei aqui Para ele Mandei para ele As duas fotos Eu tinha mandado assim pra ele, ó. Cadê? Peraí. Sobe a conversa. Irmão, tá aí? Oi, tô. Aí eu mandei pra ele. A gente tá fazendo uma prova agora, que é quem faz a melhor foto. TikTok é de essa família Lourdes. Aí a gente falou que vai mandar pra você, porque você é um jurado imparcial. Aí, daqui a pouco, dentro de 10 minutos, as fotos vão estar prontas. Aí eu te mando e você escolhe, pode ser? Aí ele mostrou a foto da família dele, que ele tá no aniversário. Eu falei, amo. E ele falou, fechou, ri, amei. Tô atento. Falei, irmão, eu vou te enviar foto, foto. E até agora ele falou, beleza. Nossa, teve edição, gente. E não deu foto dele. Falei, e o voto, gato? E o voto, gato? Bom, antes de saber qual é o voto dele, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho e não esqueça de não perder nenhum vídeo. Se perdeu, vou passar a maratona, Camila Lourdes. Temos três vídeos por dia. 10 dias, 4 horas, 7 e 6. Tá feliz? 1, X. Bora, chega da cidade, canal. Então, anda pra geral. A competição tá 3x2. Nossa chance de empatar. E aí terá grande final. Mas se eles já ganharem agora, acabou por aqui. Ai, 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 ai. Todo mundo aqui, ó. Ah! Dário no João! Ainda não. Vai, João! Ele estava analisando detalhe por detalhe. Aegei. Gente, ele respondeu assim, meu voto, eu falei, fala o voto do Theo... Vamos ligá-lo. Vamo ligá-lo. Vamo ligá-lo para ele! Vamos ligar, vamos ligar. Ai, meu Deus, tô nervosa. Fica mais tenso. Mais emocionante. Ai, calma. Ai, que legal. Agora ele tá ligando. O pó tá ao vivo, gente. Fala na Matrix. Vai tentando também, amiga. Fala na coleciona. Ih, tá preocupado. Deve ser porque ele tá... Atendeu. Ah, nossa. Vem, gente. Linda das danças. Oi, João, você é tão lindo. Eu tô querendo comprar o voto. Eu tô querendo comprar o voto, gente. A Ingrid tá tentando... Olha, de comprar também, amigo. Ela tá tentando comprar com beleza. Ah, mentira. Você sabe que eu te amo. Sabe que eu te amo. Vai, gente. Fala uma coisa aqui também. Oi, lindo. Maravilhoso. É o Interdã, gringo. Eu te amo. Tô com saudade. Sua blusa tá lá em casa, hein? Lembra disso. Você viu que o Luiz roubou a sua blusa? Eu roubei ela. Eu vou devolver. Ai, calma aí que eu ganho. Agora eu ganho. Ô, João. Ô, João. Agora quer ver que eu ganho agora? Vou te dar outra bermuda da Versailles... Do Jump Paul que você quer. Ó, João. Eu vou... Eu dou duas. Tá comprando. Tá comprando ele. Não vai comprando ele. Não vale. Vai, amigo. Seu voto e por quê? Gente... É uma competição de fotos. Então a gente tem que olhar todo o contexto da foto. O local onde as pessoas estão, o planejamento, a edição... E quem vai ganhar o meu voto disparado, pra mostrar até pra outras pessoas, é a família Loures. E quem vai ganhar o meu voto? É a família Loures! É a família Loures! É a família Loures! É a família Loures! Te amo! Te amo! Te amo! Te amo! Vai chorar, é? Foi o quê? Ele falou o quê? O que ele falou? É a capa de filme! Me dá a capa de fio! Capa de fio! Tirou a mão! Tchau! Gente, capa de fio! Eu vou postar no Instagram! Vocês estão de parabéns! Obrigada, vocês também estão de parabéns! Não, eu sou uma coisa que eu também gostei! Muito obrigada! Temos uma chance! Empatamos! Empatamos! Olha só, essa casa aqui foi um... Então, vai existir o vídeo da grande final! Então, continuem com a gente aqui na competição! Último vídeo! A maior probabilidade! Se a gente ganhasse que existia... Acabava! E aí, parar, não é? A gente ganhasse ganhar! Galera, enfim, galera, é isso! Mas quando ela vai falar... Bom, gente! Esperamos vocês no próximo vídeo, a grande final! Aê! Assiste tudo aí, manda pra geral! Um beijo e tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!